E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas e enfrentando a Kami E também estou treinando os meus footsies, então confira o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos Então bora pro vídeo, é isso aí! Bora pro jogo Tamo só esperando pra atacar, né? Tô olhando aqui, eu já enfrentei essa Kami Perdi, ó, deu V-Shift O de baixo tá bom Eita Puxa vida, não! Vem aqui, Kami Só no neutro O cara aqui esperando, já que ela também não tem magia Pra cima com calma Ó Boa Espera ela vir Vem aqui, vem Ah! Vai, Kami Toma! Tô ganhando Esperando, né? Toma! Agora eu vou ficar só esperando Agora eu vou ficar só esperando Vem aqui, vem Tô dando aqui a estratégia, toda vez vai pra cima Fica aqui, ela não tem magia, ela vai ter que vir Ah! Nossa! Não vai tudo não! Toma! Vem aqui Final round Fight Fim Lille Lille Pra ficar quietinha Eita Eita Vem aqui, vem Kame Assim não Ah, ficou pro lado Vem errando aqui Ah, assim não Ah, Kame Olha só Deixa você Sua vida não será mais a mesma Deixa eu recuperar isso Eita, tirou meu golpe com o soquinho Toma Vai tudo Só o risquinho Ah Pra que soltou o VT Eu não sei Ah, mas tentou Vai Tá bom O importante é eu ganhar Toma Não contavam com minha astúcia Sabia Deixar ela nesse canto Pra morte Eita Oria Caixão na Sé Você ganha Você ganha O O Esse final aqui Eu quero ganhar, claro Vou tentar ficar aqui um pouco Na estratégia de Ah, vai ficar com essa perna Eita Nossa Preciso reagir a isso Mas que perna, viu Eita, sim, vou perder Match point não tá fácil, não Preciso virar isso, gente Torço por mim Olha, sai do meu agarrão Para de defender aí Toma Cai nesse canto Pra ficar tonto logo Se afastando, né Eu não fude-se Pra morte Toma Não, aqui tá bem decisivo, gente Preciso ganhar essa Tá bem paciente Já tá cá Em cima com cuidado Olha Chega Eita Eita Eu não sei do meu poder Eu sou o protetor do céu do russi Interceptor do Tiberian Blizzard Morte certa Morte certa Se vencer não tem pra ninguém E o melhor vence Mas a Kami O adversário jogou muito bem E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem com seus amigos e amigas Então até mais Tchau